Nenhum município no arquipélago tem um regime tão abrangente como este, nem com um valor tão elevado. Seja bem-vindo, foi realizada uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo por videochamada. O regulamento, aprovado por unanimidade, pretende ajudar as famílias cujos rendimentos foram afetados pela redução da atividade económica e as empresas que encerraram total ou parcialmente os seus serviços. Em causa está a redução de despesas fixas de gênese municipal, como por exemplo o fornecimento de água. Já foi apresentado o novo regulamento e regime de concessão de apoios excepcionais às famílias e empresas do Conselho de Angra do Heroísmo, de modo a retomar a economia face aos danos causados pela Covid-19. Medidas destinadas ao apoio às famílias, no apoio à redução das despesas com as faturas mensais de água e saneamento, que se traduzem na realidade em quatro meses de isenção total. Obviamente que está condicionado a ter as contas em dia, ou seja, é dado sob a forma de um crédito, em que são pagas as despesas, as dívidas mais antigas, e só depois é que se traduz em pagamentos para a frente, mas para aquelas famílias que pagaram pontualmente as suas contas, tem quatro meses de pagamento para a frente, ou seja, para os meses que agora vêm. A mesma coisa acontece em relação às empresas, em que a lógica é a mesma. E a lógica foi olharmos para os quatro meses anteriores ao desencadear esta situação, ou seja, os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, e tomarmos estes meses como referência. Importa continuar o trabalho feito até agora na redução da afluência de pessoas aos serviços presenciais da Câmara Municipal e da Concessionária de Estacionamento. Numa altura em que se exige distanciamento social, não há desculpas para sair de casa sem motivos. Fica reduzido ao mínimo a exigência documental, sendo apenas necessário um certificado de residência, ou certificado de domicílio fiscal, que é retirado do portal das finanças e, portanto, a pessoa pode fazê-lo comodamente em casa e, portanto, não precisa de lado nenhum, e a exibição da carta de condução e do documento que titula a posse da viatura. Todos os outros documentos que têm a ver com arrendamentos, propriedades de imóveis seguros e outras coisas que tais, são retirados do regulamento e, portanto, fica o concessionário impedido de fazer estas exigências e, portanto, nós passamos de oito documentos, que era o que estava em média a ser exigido, para um documento, na verdade, e a exibição de outros dois. Sempre que necessário, estas medidas serão alargadas, consoante o evoluir da situação. Em relação aos esplanadas, quiosques e outras ocupações de domínio público municipal, é estabelecida uma isenção até 31 de dezembro deste ano, ou seja, isenção para o resto do ano, e é concedido um crédito equivalente aos valores pagos até março. Este crédito torna-se necessário porque há quem já tenha pago. Este crédito será aplicável depois, nos primeiros meses de 2021, ou seja, quem já pagou tem a sua isenção prolongada pelo ano de 2021 adentro, de forma a estabelecer justiça nesta matéria. Em relação ao mercado municipal, é concedida uma isenção equivalente a seis meses das rendas que lá são pagas, com uma opção adicional de retirada, em que o município pagará 20 mil euros, deduzidos, obviamente, das despesas não pagas, a quem queira cessar a sua atividade até outubro. Esta medida justifica-se pela necessidade de reduzirmos a atividade no mercado, com vista ao arranque da obra que para lá está previsto, já que nós decidimos que essa era uma obra prioritária e que seria uma das obras a manter. Portanto, cortaremos outras obras, mas manteremos esta. Os arrendatários e comodatários de edifícios municipais não são excluídos deste regime. Há redução de 50% das rendas até ao fim de 2020 e a atribuição de um crédito equivalente a três meses para ser utilizado no princípio do próximo ano. Isto corresponde a darmos oito meses completos de renda gratuita a quem está a ocupar espaços municipais, obviamente que só aplicável a quem tenha as contas em dia, quem não tenha os seus pagamentos em dia, pois estes valores são deduzidos dos valores em dívida, de forma que haja justiça entre os diversos arrendatários, mas isto permite garantir que quem está nestas situações mantém a sua atividade e nós não voltamos à situação anterior em que tínhamos estes edifícios em abandono e vandalizados. Portanto, há um percurso que nós fizemos desde 2014 para cá que não queremos ver revertido. Eu espero que isto também seja um exemplo a ser seguido por outros, já que perante a redução da atividade económica, mais vale aos senhorios dos edifícios acordarem com os seus arrendatários, com os seus rendeiros, uma redução nos valores, mesmo que transitória, do que ver mais uma vez a cidade vazia. As taxas de publicidade também ficam isentas até 31 de dezembro de 2020. Porém, condicionadas, é necessário que as estruturas estejam legalizadas. Nenhum município no arquipélago tem um regime tão abrangente como este, nem com um valor tão elevado. E mesmo a nível nacional, daquilo que me foi possível ver, não creio que haja muitos municípios que estejam a ir tão longe no apoio às famílias. Isto é possível fazer-se porque, felizmente, o nosso município tem uma situação financeira equilibrada, embora, como é óbvio, a situação se altere ou se vai alterar profundamente neste ano, quer por via da perda de receita do IMI, quer por via da perda de receita também pela redução da atividade económica, já que a receita municipal depende em muito da atividade económica e, portanto, quando a atividade económica se reduz, como ela se reduziu, necessariamente o município perde receita. Contudo, nós, ao longo destes últimos anos, temos vindo a fazer um grande esforço no sentido de garantir o equilíbrio das finanças municipais. Temos pago entre 1,5 e 1,7 milhões de euros de dívida em cada um dos anos. Nesta altura, a dívida de município já é muito reduzida e temos vindo a criar uma reserva que nos permite encarar estas medidas com alguma tranquilidade. O dinheiro que estava disponível para a realização das sãs joaninas está a ser utilizado nestes novos apoios. Contudo, Álamo Menezes reforça que estas medidas têm um orçamento superior a três anos de realização de festas. Estas medidas complementam a estratégia regional da proteção dos rendimentos das famílias e empresas nos setores mais afetados pela pandemia. O programa de hoje chegou ao fim, mas nós voltamos numa próxima. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto